Yeah baby, I'm not done yet. No primeiro dia, eu li que se eu reincidisse no uso de links que violassem as diretrizes da comunidade, eu receberia uma espécie de advertência e três dessas advertências removeriam o meu canal. E cada advertência dessa me deixaria um determinado tempo sem poder postar vídeos no YouTube, correto? E na hora, eu não dei atenção para olhar cada um dos vídeos que possivelmente teriam links do Instituto Rothbard, mas no dia seguinte, vários outros vídeos haviam recebido remoção de links do Instituto Rothbard, acho que uns, deve ter dado uns dez vídeos. E eu recebi a primeira de três advertências que penalizariam o meu canal, impossibilitando tanto upload e agendamento dos vídeos, ou seja, os vídeos que estavam agendados já ficariam só como privados, os vídeos que eu iria upar eu não conseguiria. E eu também não conseguiria publicar os vídeos marcados como privados, deixando eles públicos. Assim como eu fui impossibilitado de me comunicar com vocês, meus inscritos, via posts da comunidade, então aqueles posts inscritos da comunidade também não poderiam ser usados, tá? Ou seja, eu fiquei completamente capado para me comunicar com vocês através do YouTube. Ainda poderia comentar em vídeos de outras pessoas e tudo mais. Então, para poder me comunicar, eu gravei um vídeo explicando o que aconteceu com o canal e o pei no meu canal secundário Economista Gameplay e também pedi para o meu amigo Enredo postar no canal dele. E aí ele postou no canal dele o que aconteceu com o Economista Metalhead e basicamente foi o meu vídeo explicando por cima a situação, certo? Existem vários motivos, né? O Roberto Chioca relatou que o Instituto Rothbard foi hackeado e passou a redirecionar links para baixar arquivos danosos ao computador. Mas pode ter sido um boicote do Google, propriamente dito, ao domínio do Instituto Rothbard, exatamente por eles terem se metido em várias polêmicas, inclusive polêmicas em relação à vacinação obrigatória e tudo mais, que eu não vou entrar nos detalhes. Mas realmente o meu canal acabou sofrendo e aí eu peguei até mesmo durante uma hora que estava mais tranquila no trabalho, mas ainda assim atrapalhou o meu horário de trabalho. E utilizei para, com a máxima urgência possível, porque eu não saberia em que momento o meu canal poderia cair, fazer uma... Não a remoção propriamente dos links, né? Eu removi o máximo que eu pude, mas os outros eu simplesmente coloquei entre colchetes censurados, onde estava o domínio do Instituto Rothbard e alguns até uma parte do caminho, propriamente dos links, tá certo? E eu estou pensando até mesmo em mudar a maneira que eu referencio as coisas, exatamente para não incorrer nesse problema de um link possivelmente ser boicotado pela plataforma. Fazer referência igual a BNT, vai ser chato, vai ser chato, né? Mas pelo menos vai me poupar, ou coloco livros citados, etc. E aí que vocês têm que se virar para achar, ir na The Library, procurar link, procurar PDF no Google, mas aprender a fazer pesquisa, porque realmente tem muito conteúdo gratuito aí na internet, além dos livros que você pode comprar propriamente na Amazon. Os links da Amazon vão continuar colocando como meus links da Amazon, talvez eu coloque apenas dessa forma, tá? Mas de qualquer modo eu vou evitar entrar nesses possíveis problemas, né? O YouTube demorou muito para liberar o meu canal, porque tinha mais uns um ou dois vídeos que também estavam, que também foram questionados, o Renvin e o DK, e eles liberaram, provavelmente aí pelo período da tarde, final da tarde, o meu canal, depois que o Renvin já tinha postado o vídeo, que a gente já tinha feito um barulhinho. Uma coisa que eu quero falar para vocês, que é importante sobre essa questão, uma delas é que, para vocês me acompanharem no meu Twitter, como vocês estão vendo aí, arroba Metalnomics, eu falei sobre a situação, coloquei fotos e tudo mais, né? Então me sigam no Twitter, Metalnomics, Economista Metalhead, enfim. Eu vou tentar manter esse arroba o máximo de tempo possível, eu não sei se um dia, quando esse vídeo ficar velho, já vai ser outro arroba, mas... Nesse dia aqui, 19 de outubro de 2022, e por mais um longo período de tempo, vai continuar sendo esse arroba. O nick aqui em cima pode mudar, posso colocar meu nome e tal, mas, enfim, sigam a porra do meu Twitter, para ficarem atualizados quando eu for capado em alguma... capado na plataforma, alguma coisa do tipo. Opa, tirei aqui o detonado. Vou deixar o gameplay de fundo. Beleza? Por outro lado, aí aqui eu já coloco em cima, eu tenho um... Criei, sim, os famosos concorrentes do YouTube que nunca conseguem competir direito, porque... Eu já vou explicar o porquê. Mas a gente tem aqui o meu Odyssey, que é um competidor do YouTube, que é onde eu deixo o backup de todos os meus vídeos do YouTube, tá? Ah, e se o competidor vai conseguir destronar o YouTube ou não, blá, 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 não importa. O que importa é que a gente tem um canal de backup, onde vocês... Que também é arroba.metalomics, né? Aí eu acho que é 2.8 aí no link, mas também vou colocar aqui na descrição, em que os meus vídeos estão upados lá. Inclusive, o Vida Intelectual e a Semetria de Informações, enquanto eu ainda não conseguia publicar no canal, eu já havia publicado lá no Odyssey. Então, se tiver algum problema, se tiver algum comunicado, o próprio comunicado que eu publiquei anteriormente também está no Odyssey, tá? Então, é um outro meio de comunicação que a gente pode ter. E por último, o meu canal alternativo. Ai, mas é canal de gameplay, não sei o que, a gente não quer saber, a gente não quer saber do seu conteúdo sério, legal, mas se eu precisar, de repente, fazer alguma coisa, algum comunicado, der alguma merda, né? O Economista Gameplay é o meu canal secundário, no qual vocês podem ter acesso também a comunicados e outras coisas. Vou até colocar aqui, ó, fazer um pentezinho rápido, e vou colocar aqui para vocês verem. Então, Economista Gameplay, meu canal secundário, meu Twitter, né? E o canal no Odyssey. Ah, eu não tenho conta no Odyssey, não sei o que, blá blá blá. Falei, azar, amigo. Se você não cria a conta no Odyssey para me seguir lá e ficar por dentro, pode chegar um momento em que você poderia ficar só olhando, só olhando, só olhando o link, legal, né? Mas, se você acabar moscando e acabar perdendo alguma coisa séria que possa eventualmente acontecer no meu canal, você não vai ter como saber. Então, o próprio Twitter também é interessante você me seguir para ver isso daí. Vou colocar aqui. Ai, caralho. E como? Recon Gameplay. Pronto. Ai, eu vou colocar aqui, ó, também para vocês verem aqui, ó. No... No ABS, certo? Economista Gameplay. É... Vídeos de gameplay antigos, na época que esse canal se chamava... É... Devil Slayer também. Tem tudo aqui. É... Algumas coisas que talvez eu tenha que roupar, eu vou re-rupar aí. Tem até jogatinho de Guitar Hero, umas coisas que vocês nem devem ligar muito. Mas, é... É um canal secundário em que eu pretendo fazer comunicados quando eu não puder usar o meu canal principal, naturalmente, tá? Então, é isso. Fiquem espertos, tá? Gente, nós estamos passando por momentos difíceis. Assistam esse vídeo aí, ó. O que aconteceu com o Economista Mental Head. Depois eu devo pair aqui. Eu tava pretendendo pair aqui no canal principal também. Até como uma forma de protesto com esse algoritmo do YouTube, com esses bots que podem destruir o seu canal do dia pra noite, se acontecer qualquer merda em qualquer site que você referencia. É... Mas, espero realmente de boa fé que isso não torne acontecer, tá bom? Esse vídeo aqui do Doom 2016, ele tá aqui no meu canal principal. Ele tá como não listado. Talvez eu coloque ele também no Economista Gameplay, se vocês quiserem. Tá bom? Então, um forte abraço pra vocês e... Tomem muito cuidado e me sigam, pelo amor de Deus, nessas... É... No Twitter, no Odissi. Pra poder ver meus vídeos caso de alguma merda. E, se possível, isso daí com menos... É... Com menos necessidade, né? Com menos obrigatoriedade. Me siga também na porra do Economista Gameplay. Vai que eu preciso dar um aviso lá. Tá bom? Forte abraço.